Essa é a Lilica, pessoal. Olá, pessoal. Vocês já devem ter visto a Lilica, nossa companheira, que partiu para o mundo espiritual e a sua coleguinha pouca aqui em casa ficou muito, muito deprimida. Vem cá, querido. Vem. Fica triste, não. Ela está no céu, pouca. E como a situação estava durando, a gente resolveu adquirir um novo filhotinho pinche chamado Nina, que chegou aqui em casa, mas não vai ter moleza, não. Nina, seja bem-vinda. Você agora vai aprender a se defender, a proteger a casa. Você é pequena, mas é valente. Então vamos lá para o seu treinamento? É, venha cá. Autodefesa, meu filho. A casa tem que ser defendida. Vamos sair. Vamos sair para ser combatente. Então, atenção. Tudo que entrar aqui, você tem que atacar, entendeu? Tudo que for perigoso, que se mexer, você ataca. Ataca mordendo. Vem cá, que aluna é essa? O rato está aqui, menino. Não é para morder meu dedo, é para você atacar o rato. Está prestando atenção? Larga meu dedo, menina. Você é meio doido da cabeça. Vem cá, vem cá para a aula. Atenção. Esse é o inimigo. Você tem que atacar o inimigo, entendeu? O guarda é maior que você, menina. Mas eu sou mais forte. Venci mais uma vez. Não derruga o gato, menina. Deixa o gato... Deixa o gato quieto. Quieto. Não. Você, eu vou te contar um negócio. Eu venci. O gato é de brinquedo, não é de verdade. Se fosse de verdade, você não vencia na mata. Isso é um rato. Ataca o rato. Isso. Muito bem. Tem que imobilizar o inimigo. Presta atenção no que você está fazendo. Aqui não, menina. Meu Deus do céu. Vai demorar muito a treinar esse bicho. Olha lá o rato. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Não tem jeito. Larga essa fita. Vem pra cá. Vou botar a fita no rato, quem sabe, né? Ela vai querer atacar o rato. Ataca. 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 Aí. Isso. Muito bem. Imobiliza o inimigo. Presta atenção. Isso. É por aí. Tem que defender a casa. Muito bem. Nota 10. Parabéns. É, eu acho que você está pegando o jeito. A Lilica pegava rato. A Lilica tomava conta da casa. Era valente aqui. Você vai ser a substituta. Parabéns. Muito bem. É a nova lutadora. Nina Batistaca. Popoia. Qual vai ser o seu apelido de lutador? Opa. O rato aí está voando. Peque, 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 peque. Muito bem. Parabéns. Não tem medo. É, gostei de ver. Nota 10. Viva. Depois de um longo dia de treinamento, nada como uma comidinha, né? Mereceu. De pósforo, não. Olha lá a sua ração, menino. Está cansada? E agora vai dormir, né? Muito bem, querida. Seja bem-vinda ao nosso lar. Descanse em paz. Amanhã é outro dia. Que você possa ser recebida aqui. E é muito amada. Porque a Lilica foi uma cachorrinha muito especial. Foram 17 anos de amor. Quem já teve uma cachorrinha assim, que já partiu para o mundo espiritual, sabe a saudade que fica. Mas ela cumpriu a missão. Foi muito amada. E amou muito a minha casa. Muito obrigado. E amou muito a minha casa.